Um rio de magma corta uma ilha no arquipélago de Galápagos. A atividade do vulcão Wolf segue intensa após quase uma semana na ilha Isabela. Sete anos depois da última erupção, o Instituto Geofísico de Quito confirmou que a montanha de mais de 1.700 metros de altura expeliu uma nuvem de gás e cinzas que atingiu quase 3.800 metros acima do nível do mar. Galápagos possui flora e fauna únicas no planeta e faz parte da Reserva Mundial da Biosfera. Cientistas do Parque Nacional de Galápagos garantem que as espécies raras, como as tartarugas gigantes e as iguanas cor-de-rosa, estão fora do fluxo de lava que segue para o sul da cratera. O risco para os humanos também é baixo devido à distância de 100 quilômetros do Wolf para as comunidades mais próximas. Na ilha Isabela também estão os vulcões Darwin, Alcedo, Serro Azul e Serra Negra, todos ativos. Tchau! 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 Tchau!